Estremeço, pensando em como é fácil se enganar completamente a respeito dos outros, de ver uma pequena parte deles e confundir com o todo, de ver a causa e confundir com o efeito e vice-versa. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, aqui é a Amanda e esse vídeo é pra estrear um quadro novo aqui deste canal. Nesse quadro eu vou pegar uma citação de algum livro e a gente vai conversar, tendo como base aquela citação. Bom, eu já comentei isso aqui algumas vezes, eu sempre marco meus livros que eu leio, frases que eu gosto, eu tenho um caderninho onde eu anoto as minhas citações favoritas e é muito comum que aconteça comigo, tenho certeza que acontece com muitos de vocês, que às vezes a gente tá lendo um livro e a gente até para um pouco depois de ler uma frase, um parágrafo, que nos traz reflexões diversas. Então eu pensei, por que não colocar isso em um vídeo, né? Escolher uma citação, escolher uma frase e aí a gente conversa a respeito. Então esses vídeos, então vão ser vídeos pra gente jogar a conversa fora, o que é muito bom, né? Um dia eu tava numa festa aqui na minha cidade e eu tava bebendo cerveja, hein? Eu gosto de cerveja e eu tenho mais de 18 anos. Aí vai um conhecido e falou assim pra mim, Quem diria, hein? Você aqui, bebendo, e tem um canal sobre livros na internet? Eu só dei um sorrisinho assim, eu nem respondi, mas eu fiquei pensando, uma coisa teria que anular a outra? E ele não falou isso numa boa, porque eu percebi que o tom dele era um tom meio de decepção, sabe? Como se eu tivesse errada de estar ali naquela festa. E foi estranho e ruim, porque por uns momentos eu fiquei até me perguntando se eu realmente não tava errada. Eu fiquei realmente me sentindo culpada por uns minutos depois que ele me fez esse comentário. Isso é péssimo, né? A gente colocar regra na vida dos outros. Aquela pessoa se sentiu no direito de vir fazer aquele comentário. Então sim, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo principalmente sobre livros, mas essa não é toda a verdade sobre mim. Por isso eu lembrei dessa história que aconteceu comigo e lembrei dessa citação, porque ela diz que como é comum a gente ver uma parte e confundir com tudo. Então a gente tem que parar de olhar pra um fato isolado sobre uma pessoa e achar que ela se resume àquilo que a gente sabe. Então, eu sou a Amanda que gosta de ler, mas que também gosta de tocar violão. Que toca um pouco de piano e que queria saber tocar todos os instrumentos possíveis. Eu sou a Amanda que tá quase formando na faculdade de Direito e ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer com isso. E já perdeu o sono em muitas noites justamente pensando nisso. Eu sou a Amanda que nunca viveu um relacionamento longo e muitas vezes acha que tá tudo bem e outras vezes perde o sono por conta disso também. Eu sou a Amanda que queria viajar o mundo e queria ter um pouco mais de dinheiro pra isso ou um pouco mais de coragem pra viajar sem dinheiro mesmo. Eu sou a Amanda que às vezes tá cheia de coragem e acredita que pode fazer o que quiser e outras vezes é sufocada pela insegurança e pela ansiedade. Que não gosta de azeitona, nem de Coca-Cola e que gosta sim de cerveja, de vinho e de beber alguma coisa em algum bar com os amigos. Que gosta de sair, mas que também gosta de ficar em casa assistindo filme. Essas são algumas verdades sobre mim hoje e isso pode mudar a qualquer momento e tudo bem. Então fica aí um exercício pra todos nós. Não sejamos essa pessoa que sabe um fato a respeito de alguém e acha que aquilo a define. Porque você pode fazer uma pessoa se sentir constrangida por algo que ela simplesmente é ou algo que ela simplesmente gosta. Quão horrível é isso, né? Todos nós somos muito mais do que um fato isolado. Nós somos seres muito complexos. A gente tá em constante movimento, tem constante transformação. A cada dia a gente descobre coisa nova a respeito de nós mesmos. Novos desejos, novas vontades, novos sonhos, novos medos. A gente não se conhece 100%. Então, como a gente pode ser prepotente a ponto de achar que a gente conhece o outro 100%? É o outro, né? São as escolhas do outro, é a vida do outro. A gente tem que fazer o exercício de entender e aceitar. Então, coragem pra todos nós. Pra que a gente não se deixe intimidar por conta de expectativas alheias. Que a gente não fique mal por não ser aquilo que o outro pensava que a gente era. A gente não tem que ter vergonha de ser quem a gente é. E sabedoria pra todos nós também, né? Pra que a gente não seja essa pessoa que sente no direito de ficar apontando as coisas nos outros. Então é isso. Eu sou a Amanda. Eu falo principalmente sobre livros na internet. Mas eu não sou só livros. Eu sou muito mais que isso. Eu tenho muitos outros interesses. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É um tipo de vídeo que eu sei que eu vou adorar gravar. Vai ser um bate-papo aqui com vocês. Me contem nos comentários se vocês já viveram situação parecida. Já aconteceu algo assim com vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Vou aguardar aqui ansiosos comentários de vocês. Vamos conversar aí. Se você tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal pra receber os próximos. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus